Oi gente, estamos aqui no nosso minuto institucional. O que eu quero contar para vocês é que a gente teve uma congregação extraordinária ontem, aliás, na segunda-feira, voltada totalmente para a questão do estatuto de conformidade de condutas, que é um documento que a reitoria nos enviou no final do ano passado, com prazo da gente dar sugestões até o dia 10 de janeiro. Houve muita reação na maioria das unidades em relação a esse prazo super curto, e a reitoria, então, deu um novo prazo para a gente mandar sugestões até 10 de maio. Mesmo assim, o documento está causando muita polêmica aqui dentro da USP, e também aqui no Instituto de Psicologia, no sentido de que ele tem um alcance enorme, né, porque, digamos, estatuto de conformidade de condutas, até o seu nome tem sido questionado, e o processo que fundamenta, né, essa discussão tão importante não tem sido democrático, representativo, como a gente gostaria. Então, nós tivemos uma reunião na segunda-feira de várias horas, e tiramos a seguinte posição, o Instituto de Psicologia se manifesta pela a suspensão da elaboração e das sugestões para esse documento, neste momento. Nesse sentido, a gente se alinha a um documento que já foi elaborado por uma comissão, que foi oriunda, né, da congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na mesma direção. Nós queremos dizer também para vocês que vai ter amanhã, na Faculdade de Filosofia, cinco horas, um debate sobre esse assunto, e na mesa, né, de membros dessa discussão, dessa mesa fará parte o professor Floriano, da Faculdade de Direito, que é a pessoa responsável pela elaboração desse documento. Eu acho que seria muito importante se a gente puder participar, para alimentar a nossa discussão. Obrigada. Olá, pessoal, gostaríamos de convidar a toda a comunidade do Instituto de Psicologia para a posse da diretoria e da vice-diretoria do IPUSP na próxima terça-feira, dia 4 de maio, às 11 horas, com transmissão pelo YouTube. Os convites para o evento foram enviados a toda a comunidade pelo IP Comunica e pelo e-mail institucional, e lá vocês podem encontrar o link para o evento. Na quarta-feira, houve uma reunião marcada com o Instituto de Psicologia pela Câmara de Avaliação Institucional, que é a CAI, né, para apresentarem e discutirem uma proposta de formulário de avaliação das unidades e departamentos. A reunião contou com a presença dos membros da Comissão de Acompanhamento do Projeto Acadêmico, aqui do IPUSP, né, e essa comissão é composta pela diretora, pelo vice-diretor, pelas chefias de departamento e pela assistência acadêmica, sob coordenação do vice-diretor. Um abraço e obrigado. Olá para todo mundo, recado agora para a pós-graduação. Existem modems de acesso à internet disponíveis para serem solicitados para aqueles estudantes que estiverem com dificuldade de acesso. Para ser feita essa solicitação, é necessário preencher o formulário que foi enviado pelo e-mail da CPGIP e também está em circulação nos grupos de WhatsApp. Esse formulário precisa ser respondido até sexta-feira, dia 30, para as solicitações serem enviadas para a pró-reitoria de pós-graduação. Boa tarde, sou o professor Nicola, atual presidente da comissão de pós-graduação do IP. Eu gostaria de fazer duas comunicações. A primeira é que ontem abriu o edital pai para inscrição dos monitores da pós-graduação para ser monitor pai no segundo semestre de 2021. As inscrições vão até o dia 26 de maio e para se inscrever, os alunos da pós-graduação devem ter já feito a disciplina de preparação pedagógica. Então, se vocês têm interesse em fazer esse estágio didático, podem se inscrever. O segundo, estou saindo do seu PGR extraordinário e foi votado uma extensão suplementar de um ano para os alunos de pós-graduação, que vai funcionar do mesmo jeito do que as últimas. Novos ingressos de 2021 vão ter direito agora a um ano. Então, os prazos maximais serão dois anos para quem já estava matriculado até dezembro de 2020 e para os novos ingressos serão um ano com esses que entrarão agora nesse ano. Então, será isso. Obrigado.